Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. De olho no combate à febre amarela, o governo disponibilizou só neste primeiro mês do ano quase 9 milhões de doses da vacina contra a doença. Os brasileiros também estão fazendo a sua parte, procurando os postos de saúde para se proteger. O artesão Marco mora no Distrito Federal e vai com a família para Pirinópolis, cidade goiana localizada a 150 quilômetros de Brasília. Como a região é cercada por matas, ele foi a um posto de saúde da capital federal para se vacinar contra a febre amarela e viajar protegido. Eu estou viajando para a área de perigo, né? Para conhecer, para fazer turismo, Pirinópolis, La Chapada, então você tem que precaver, né? Entre julho de 2016 e 14 de janeiro deste ano, foram confirmados 35 casos de febre amarela no Brasil. Os casos ocorreram principalmente na região sudeste e são de residentes de zonas rurais ou de pessoas que tiveram contato com áreas silvestres a trabalho ou ao lazer. A doença é transmitida por um mosquito, acontece em sua maioria no verão e pode ser prevenida com vacina. Além de tomar medidas para evitar a picada do mosquito, uso de repelentes, uso de roupa, a gente tem uma vantagem muito importante na febre amarela que seria a vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado e que tem uma excelente eficácia, então a gente está recomendando realmente que as pessoas se vacinem. Maior parte das pessoas que procuraram este posto de saúde aqui no Distrito Federal vai se vacinar contra a febre amarela. Além do DF, a vacinação faz parte da rotina de outros 20 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Em 2017, o Ministério da Saúde repassou 45 milhões de doses da vacina ao estado. Este ano, somente em janeiro, já foram enviados 9 milhões de doses. Mas é bom lembrar que quem já recebeu a vacina alguma vez na vida não precisa se vacinar novamente. As pessoas que já têm uma dose da vacina não precisam tomar reforço, é uma dose única. E mesmo a pessoa que vai viajar para as áreas que estão com maior risco de transmissão, nesse momento que são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, elas não precisam tomar reforço de dose. Elas já têm a dose registrada e é importante que elas tenham consigo o cartão de vacina. Agora, quem não foi vacinado e vai viajar ou mora em áreas silvestres ou da mata, precisa seguir a um posto de saúde e tomar a vacina. A nossa orientação é para turistas ou qualquer pessoa que se dirigir a áreas de mata, a áreas silvestres, que eles procurem um posto de vacinação, que eles tomem a vacina e também com o registro. Para conferir imunidade, a vacina leva pelo menos 10 dias. Caso você não seja vacinado contra a febre amarela e sinta febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, fique com a pele e os olhos amarelados, procure um posto de saúde. Quem for pular o carnaval em áreas urbanas não precisa se preocupar. Nós estamos falando dos festejos urbanos que ocorrem no carnaval e a febre amarela registrada é exclusivamente silvestre. Então, no conurbado urbano onde ocorrem esses festejos, nessa preocupação não há. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco e das Cidades, Alexandre Baldi, visitaram as obras do Sistema Produtor Corumbá, localizado em Val Paraíso de Goiás. O empreendimento vai levar água tratada para mais de 2 milhões de habitantes no Estado de Goiás e também no Distrito Federal. A obra faz parte do programa Agora é Avançar e é fundamental para a região que enfrenta uma crise hídrica desde o ano passado. Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso, nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem, então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Val Paraíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação todo esse sistema, vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno garantindo água, era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades para que essas obras possam ser concluídas em 2018. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal, 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 a TV Legenda por Sônia Ruberti